Olá pessoal, nos últimos programas nós falamos sobre a harmonização orofacial e hoje eu quero falar com vocês um assunto muito importante que é a harmonia do nosso sorriso, porque nada adianta nós estarmos com a face harmônica, com a pele bem tratada, com o rosto em dia, se o nosso sorriso não estiver em dia não é raro que pessoas nos procuram diariamente para preencher um bigode chinês ou fazer uma volumização, uma escultura labial, com algumas questões dentárias por fazer como implantes dentários, falta de dente, precisando de implantes dentários ou os dentes às vezes muito amarelados, necessitando de um clareamento, restaurações por fazer então nós não podemos esquecer que a harmonia do nosso rosto tem que começar de dentro da boca para fora da boca e hoje eu estou com um paciente muito especial aqui para mim, o meu esposo que recentemente nós colocamos as lentes de contato dele, o que você gostou dessas lentes de contato? Bom, hoje eu estou falando como paciente, não como profissional Hoje eu estou falando como paciente Na minha visão como profissional a gente sempre tem algumas dúvidas em relação ao paciente o que ele está sentindo, o que foi feito em relação ao desconforto, alguma coisa mas eu como paciente, eu estou super satisfeito, é super tranquilo o tratamento Claro que eu tratei muito bem, né gente? Tem essa vantagem também, né amor? E o tratamento é bem simples, são duas visitas, acho que duas, né? Três, né? Três visitas O consultório é bem rápido, as sessões, na escolha dos dentes eu não queria ter uns dentes muito claros, muito brancos porque tem essa opção, a gente pode escolher, a gente pode... A gente tem algumas, falando como profissional de novo, né? A gente tem algumas características que a gente pode colher do paciente como até a anamnese, a cor da pele, dos olhos para a gente ter uma cor de dente mais favorável, né? E eu quis uma cor bem discreta, como se eu tivesse feito um clareamento mesmo Eu tinha um pouco de bruxismo, que é aquele desgaste dos dentes que diminui a quantidade, o tamanho do dente então conseguimos restabelecer o tamanho do dente, a cor eu fiquei bem satisfeito com a cor do meu dente Então eu te convido a olhar, correr lá na frente do espelho e dar uma checadinha em como está o seu sorriso ver se precisa de algumas correções ainda dá tempo para o final do ano de você ficar com o seu rosto harmônico com o seu sorriso bonito Afinal de contas, um sorriso pode abrir ou pode fechar portas Ótimo dia! Espero que vocês tenham gostado e nós convidamos e esperamos vocês aqui para conhecer o Instituto Maringá e a nossa equipe Tchau! Tchau!